Bom dia, amigos. Sou Laurene, sou a administradora do terminal rodoviário, Sebastião Barro. O nosso terminal, o tanto que está limpo. Toda vida o nosso terminal é limpinho. Aqui eu recebo parabéns de todo mundo. Aqui as pessoas vêm tirar foto, que é o nosso piso. E aqui é seis horas da manhã. Nosso piso brilha. Isso aqui é o nosso ponto de cultura, onde as professoras vêm com as crianças, tiram a foto. E nosso piso é assim, ó. Toda encerada aqui. Todo mundo dá parabéns. Olha aqui o jeito, ó. Eu vou chegando ali pra vocês verem aqui o tanto que é limpinho, ó. Essa parte de cima foi toda já reformada. Toda reformada. Ó, essa parte, essa parte aqui, ó, tá toda forrada, toda reformada. Ó o piso nosso, faz gosto, ó. Fica, brilha. Olha, pessoal, aqui, ó. Esse aqui é o Ministério do Transporte. Eu não vou entrar lá dentro, não, mas daqui dá de vocês verem aqui, né, porque é repartição pública. É mesmo que eu sou administradora, mas aí as meninas nunca chegaram, não, né, porque é a moça da limpeza. Tem a moça exclusiva aqui pra parte de cima. Aqui tudo bonitinho, ó. Aqui tem essa sala aqui que é de Gutenberg, né. É, não, Gutenberg. Ele vai, é uma repartição que ele vai fazer. E aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é onde dá acesso à vigilância sanitária. Vocês lembram que a vigilância sanitária é aqui? Só que essas salas estão desativadas porque nós estamos em construção. Aqui, ó. Aqui, ó. É onde vai, vai, a unidade de terapêutica, né, restituir. Aqui, ó. Isso aqui é onde Gutenberg, Gutenberg, vai funcionar a unidade de terapia, né. Eu acho que conscientização contra as drogas. Aqui eu tô no nosso terminal rodoviário. Hoje, segunda-feira. Olha aqui. Aqui antes é funcionar a vigilância sanitária. É, agora. Aqui não funciona mais, olha. Aqui o piso é todo limpinho. O que que acontece, ó. É todo no vidro, todo limpinho, ó. É porque geralmente as pessoas que vêm fazer vídeo, eles não esclarecem assim como é pra ser esclarecido. Aqui é todo limpo. O que que acontece? É, de vez em quando, tem, os pomos fazem cocô e eu não posso empatar porque eu não vou matar pombo. Olha, eu não vou filmar a parte de baixo porque tem pessoas ali. Mas, o lugar que os pomos ficam é ali, ó. Dá de vocês ver ali no telhado, ó. Eu não posso empatar os pomos que ficam lá porque eu não vou matar nenhum pombo. Pra cá, os pomos não tem acesso, ó. Vocês estão vendo aqui. É porque quem filma aqui, às vezes, é ouvidor e não viu essa tela aqui. Mas é todo telado, ó. Tá na tela. Olha aqui pra vocês verem, ó. Tudo na tela. Os pomos não entram, não tem acesso. Nada de repartição. Aqui é tudo forrado. Aqui é forrado. Os pomos não tem acesso aqui. Agora, a parte de cima, ali, é o telhado. No telhado, eu não posso matar pombo porque é crime. Eu não vou tirar unhinho de pombo. Não aceito tirar porque eu protejo os pombo, né? Vocês sabem que a gente não pode criar pombo dentro de casa porque ele tem, né? Ele é contaminado, né? Contamina as pessoas com doença. Mas eu protejo os pombo. Eu amo pombo. E daqui, eu não sei quebrar um ovo de pombo. Olha aqui, ó. Aqui, a parte de cima, é o nosso transporte. Vocês estão vendo? Então, a nossa rodoviária é desse jeito, ó. Toda brilhosinha, toda limpa. Seis horas da manhã que nós estamos. Aqui não funciona. Está tudo em construção, ó. Onde funcionava a vigilância sanitária. Vocês estão vendo aqui? Olha a porta aqui, ó. Onde funciona a vigilância sanitária. É assim, limpinho, ó. Olha o jeito que está, ó. Se alguém fez alguma filmagem, foi antes, 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 é... Deu a sua...